Eu acredito que todo dia nós aprendemos algo, né? Todo dia a gente vive, a gente aprende. Viver é a essência do aprendizado. Qualquer situação que seja, às vezes você está entediado. Vamos aprender com o tédio? O que ele nos ensina? O que a gente pode fazer para mudar ele? Então, todo dia uma nova chance de mudar. Uma nova chance de aprender a ser melhor. E eu acredito que todo dia eu estou aprendendo a ser melhor. E eu busco isso. Eu busco isso. Eu não era uma pessoa, eu não era essa pessoa que vocês conhecem hoje, há alguns anos atrás. Eu tive que passar por toda essa situação para aprender a ser quem eu sou, para conseguir crescer. Porque às vezes você precisa insistir para conseguir crescer. Então, existem momentos e momentos. E o que a gente pode tirar de cada momento é sempre construtivo. Mesmo que pareça uma coisa ruim. É sempre construtivo. É. Ser médica, né? Porque, assim... Eu não quero ser médica só por status feito. Muita gente que eu conheço. Ou por dinheiro. Mas é porque eu acredito que lá dentro eu vou fazer a diferença dentro da medicina. Eu sonho em desenvolver a tecnologia. Para mim, eu acredito que a tecnologia é o futuro de todos nós. A evolução é o que a gente busca. Sempre, sempre. A tecnologia, ela vai ser, para mim, algo que vai nos unir com o nosso planeta, com a nossa natureza. E vai nos deixar cada vez mais conectados com isso. Conectados uns aos outros. É porque a gente está em processo de adaptação agora. Mas ela é importante para a igualdade social. Para salvar a vida. Imagina, um computador que pensa bem rápido para dar uma solução para uma doença. Então, assim, é o futuro. É o futuro. Eu espero que... Eu espero não. A gente vai chegar lá com ela. E eu vou fazer de tudo para evoluir a tecnologia para salvar vidas. Eu acredito que o tempo é uma coisa preciosa, sabe? Assim. Quando as pessoas, elas falam isso para mim, eu sinto que eu estou aproveitando o meu tempo. Eu estou aproveitando o meu tempo. E tudo o que eu falo, eu sempre digo para a Eduarda, digo para todo mundo. Não é uma coisa que eu penso para dizer. Eu digo do coração mesmo. Então, é uma coisa espontânea, sabe? E saber que essa minha espontaneidade, ela traz felicidade para as pessoas. Nossa, isso me deixa muito feliz. Porque esse é o meu objetivo de vida. É salvar vidas. Não só na área médica, mas... Que eu puder passar um sentimento bom para o meu paciente, eu vou fazer. Eu acredito nisso. Sabe? Nenhuma doença é maior do que a felicidade. Em nenhum momento do meu acidente, eu acreditei que fosse dar errado. Então, isso me ajudou demais. Me ajudou demais e ajuda todos nós. Nós acreditarmos que a gente consegue. Querer é poder, mas você tem que agir para conseguir. Não é simplesmente querer, não vai cair do céu. Foi isso que eu aprendi na minha vida toda. Tudo o meu foi com dificuldade. Tudo o meu eu tive que correr atrás, tive que passar fome, passar todo tipo de perrengue para conseguir. Então, eu sempre estive acostumada com isso. Uma exigência muito grande das dificuldades. E assim, eu agradeço demais por isso. Porque talvez, se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Seria uma pessoa mais egoísta. Uma pessoa que não tem empatia pelo sofrimento do outro. Então, as dificuldades, elas parecem coisas ruins. Mas, na verdade, elas são uma escola. A escola da vida mesmo. E quanto maior a sua dificuldade, acredite, maior o seu crescimento. Mais você aprende com isso. Então, assim, uma das coisas que eu pensei na minha cabeça é Poxa, vai ser uma honra aprender com tudo isso. É difícil, é complicado. A gente passa por um processo de dor. Porque eu sinto dor física. Não é uma coisa fácil de se lidar. Mas, o que eu puder aprender com isso, eu vou aprender com isso. E ensinar. É isso. É isso que eu tô fazendo. Hoje em dia, muitas pessoas me chamam pra palestras. E assim, eu não quero receber por essas palestras. Mas, se eu posso pegar essa situação pra ajudar alguém, então eu tô fazendo. Quando alguém me chama pra palestras, eu digo, eu vou, não tem problema nenhum. Então, a gente recada alimento e a gente doa. O que é muito bom. Porque eu tô ajudando as pessoas, falando. Tô ajudando as pessoas carentes, depois que recebem essas doações. Pra mim, é muito gratificante. É melhor do que qualquer coisa. Melhor do que qualquer dinheiro. De qualquer luz. É importante. Todos nós estamos bem. Temos condições, sabe, de fazer as coisas. Não tô dizendo que a gente deve ficar sem nada e doar tudo. A gente tem que pensar na gente também, né? Na nossa saúde. No nosso bem-estar. Mas, o bem-estar emocional, ele fica muito engrandecido quando a gente ajuda. Muito. É, eu me sinto muito feliz por isso. Por estar ajudando essas pessoas. Por fazer tantas pessoas me ajudarem também. Porque as pessoas chegam pra mim e eu aprendo muito mais com elas do que elas aprendem comigo. Eu sempre digo, vocês estão me ensinando demais. Estão me ensinando que eu tô no caminho certo. Pelo amor, pelo carinho que eles têm por mim. É muito bonito. É uma felicidade imensa poder estar sentindo, estar rodeada de tanto carinho, de tanto amor. Eu agradeço demais. Eu me vejo formada e, apesar de passar 15 anos dentro da faculdade e etc., isso não vai ser o fim do estudo, né? Como eu quero desenvolver a tecnologia, vamos colocar aí mais de 20 anos. Eu acredito que a tecnologia que eu já tenho em mente, assim como toda a tecnologia hoje em dia, para se desenvolver, leva muito tempo, né? Testes, etc., melhoras. Então, no finalzinho da vida eu espero morrer com a profissão mais honrada de todas. Como professora. É a profissão que forma todas as profissões. Olha, eu quero ser médica, mas o professor salva muito mais vida do que nós. que lhe dá oportunidade de mudar, de se tornar melhor, de aprender coisas novas, assim. É a profissão que eu mais respeito em todas, porque ela forma todas. Nossa, eu acho que eu estou um pouco chinesa, né? Me covar o professor, porque eles são realmente fantásticos, que é isso que é um ciclo, né? Mas quando você olha para trás e vê todas as coisas boas que você fez, todas as pessoas que você fez sorrir, eu acho que isso que é gratificante. Não é quantas coisas você conseguiu conquistar, mas quantas coisas as suas conquistas conseguiu ajudar. Quantas coisas, quantas pessoas, né? Eu acredito nisso. E é isso que eu vou seguir. É minha filosofia de vida. Eu盯endo, por que você foi um ciclo46 e kissessão do k standards, né? Eu acho que eu vou seguir. Eu quero seguir.